Eu fui me envolvendo Seu sorriso, sua boca me beijar Eu vi muitas estrelas, senti a brisa do mar Com você faço loucuras, juras de amor Preciso de você sentir o teu sabor Eu tô afim, eu quero sim poder te ter aqui Você me tem nas mãos, já é dona de mim Com você eu vou gritar pra todo mundo ouvir Que eu te quero e preciso de você aqui comigo Ação do meu viver, eu não vou resistir Vou te pegar nos braços e te roubar pra mim Eu já tô todo louco, todo apaixonado Menina, eu quero você, tá tudo combinado Eu fui me envolvendo, me deixei levar Sei que meu coração, que não vai se enganar Rejei no teu sorriso, sua boca me beijar Eu vi muitas estrelas, senti a brisa do mar Com você faço loucuras, juras de amor Preciso de você sentir o teu sabor Eu tô afim, eu quero sim poder te ter aqui Você me tem nas mãos, já é dona de mim Com você eu vou gritar pra todo mundo ouvir Que eu te quero e preciso de você aqui comigo Comigo Ação do meu viver, eu não vou resistir Vou te pegar nos braços e te roubar pra mim Eu já tô todo louco, todo apaixonado Menina, eu quero você, tá tudo combinado Ação do meu viver, eu não vou resistir Vou te pegar nos braços e te roubar pra mim Eu já tô todo louco, todo apaixonado Menina, eu quero você, tá tudo combinado E aí